Olá! Nós vimos que a densidade espectral de potência vai depender de um termo que depende da forma do pulso. Então, esse termo aqui está representado pelo módulo do P de ômega ao quadrado. Se nós quisermos mexer na largura de banda de determinado trem de pulsos, quer dizer, nós vamos ter que mexer no formato aqui deste pulso. Nos pulsos retangulares que nós vimos nas sinalizações polar, bipolar e onof, a largura de banda vai ser infinita, no caso geral, se a gente observar todo o espectro. Mas nós definimos lá uma largura de banda, que nós chamamos de essencial, e ela vai se situar entre RB e 2RB, dependendo aí do formato do pulso. Formato RZ ou NRZ e também da sinalização escolhida. Bem, o que é que vai acontecer aí com a porção do espectro que está acima dessa banda essencial? Se o sinal for transmitido através de um canal com largura de banda finita, essa porção vai ser suprimida. Isso vai fazer com que, no domínio do tempo, os pulsos sejam espalhados para além do intervalo de bit. Isso aqui é um efeito de dispersão, um alargamento dos pulsos. E acontece que nós não estamos enviando um pulso só isoladamente. Nós estamos enviando uma sequência de pulsos, um trem de pulsos. Então, vai acontecer que esses pulsos vão começar a interferir nos pulsos vizinhos. E dá origem a um efeito que a gente conhece como interferência intersimbólica, ou ISI lá do inglês. Então, a ideia da gente é evitar que esta interferência intersimbólica ocorra. Mas nós temos algumas limitações. Por exemplo, pulsos limitados no tempo vão possuir um espectro infinito. Além disso, pulsos limitados em frequência são ilimitados no tempo. Então, a solução, para a gente, vai ser evitar a interferência nos instantes de decisão apenas. Já que a gente não vai poder atender estas características, essas limitações físicas, para todos os instantes de tempo. Então, no instante de decisão, a gente vai precisar saber apenas se o pulso é um zero ou um. Fora deste instante, a gente não está interessado se vai ter interferência ou não. Então, para eliminar a interferência intersimbólica, os pulsos vão ter que seguir um formato específico, um formato proposto pelo Next. Então, a ideia é que o pulso seja um instante zero. E nos instantes aqui que a gente não quer que ele interfira com os demais, ele seja zero. Então, aqui a gente está dizendo que o pulso vale um instante igual a zero. E zero aí nos instantes múltiplos de TB, que são os pontos em que a gente quer que não haja interferência com pulsos vizinhos. Então, a gente tem ainda, que nós vimos lá da teoria, que um pulso que para transmitir RB bits por segundo, a gente vai precisar de uma banda mínima. E acontece que a gente tem um pulso que, além de pegar nessa condição e alcançar a banda mínima, ele verifica esses critérios aqui propostos pelo Nice. E esse pulso é um pulso sinc. Então, se a gente pegar sinc de π, RB, T, a transformada de Fourier deste pulso vai ser retângulo lá no domínio da frequência. E a largura de banda deste retângulo vai ser de πRB radianos por segundo. Se a gente coloca em hertz, divide aí por 2π, a gente vai ter RB sobre 2. E essa aqui é exatamente a largura de banda mínima teórica para que eu possa transmitir um pulso desse tipo. Então, observe agora que esse pulso, o sinc, satisfaz o critério lá de Nice. Porque o sinc de zero vale em 1. E aqui, se a gente observar aqui os valores nos instantes múltiplos por TB, então, se a gente fizer aqui isso aqui igual a πRB, T igual a 1Kπ, a gente vai ter aqui o nosso T igual a 1K dividido por RB. Se a gente usar aqui o fato de 1 sobre o BRB é igual a TB, a gente vai ter essa expressão aqui. Então, observe que o sinc vai se anular nos múltiplos de TB. Então, ele está verificando aqui o critério de Nice para que não haja interferência intersimbólica com os vizinhos. Nessa figura, a gente vê exatamente esta propriedade. Então, imagine aqui que a gente está colocando vários sincs sucessivos que poderiam estar transmitindo aqui o bit 1, por exemplo. O bit 1 aqui, uma sequência aqui de 4 uns consecutivos. Então, aqui o sinc, no instante zero, você observe aqui que você só tem aqui a contribuição desse pulso. Os demais pulsos vizinhos, eles são todos zeros aqui nesse instante aqui do zero. Então, o que é que isso aqui está dizendo? E esses três pulsos aqui, eles não interferem aqui no instante zero. Então, só este pulso aqui em sólido, ele está contribuindo aqui para o valor observado. A mesma coisa acontece nos instantes TB. No instante TB, o pulso sólido é zero aqui. Então, só vai ter aqui o valor deste pulso e assim para os demais. Observe que fora desses valores, o que é que você vai ter? Você vai ter a soma aqui dos sinais. Então, possivelmente, você vai ter aqui, com as somas aqui, valores que você não está interessado. Você tem interferência aqui fora desses valores. Mas, como você só está observando nos instantes zero, TB, 2TB e assim por diante, você não vai ter interferência entre os símbolos se é utilizado aí o pulso sinc. Então, pulso sinc, domínio do tempo, característica aqui no domínio da frequência. Observe aqui que ele é limitado em banda. Só que tem um problema. O pulso sinc, ele não dá para ser utilizado na prática. Nós já vimos aqui algumas coisas a respeito disso quando tratamos com filtros. Então, teria um tempo infinito para gerá-lo. E, se você truncar, você eliminar uma parte desse pulso, ele vai possuir uma banda maior do que a que está colocada ali, a versão truncada. Além disso, a taxa de decaimento dele é lenta, com 1 sobre T, já que o sinc é seno sobre o que você falou lá do argumento, o que vai causar problemas aí se a taxa de amostragem variar um pouco. Ou seja, se você pegar e ler um pouquinho, um instante um pouquinho diferente de TB, então, vai ter problemas aí com isso. O sinc, ele não dá para ser usado na prática. Então, vai ter que usar pulsos aí que decaem mais rapidamente. Só que, para chegar nisso aí, utilizar pulsos que decaem mais rapidamente, a gente vai ter que utilizar uma banda maior do que a mínima teórica que nós vimos aí no caso do sinc. Então, a gente entra aí com uma variação desse critério aí do Nikes, que é permitir agora que nós tenhamos um pulso que tenha uma largura de banda maior. Então, lembrando, no caso do sinc, nós íamos ter um espectro que é retangular aqui entre menos RB sobre 2 e RB sobre 2. O que é que a gente está admitindo agora? Nós estamos admitindo que nós temos aqui um espectro mais suave, que ele passa aqui do RB sobre 2 e ele pode aqui flutuar livremente até entre RB sobre 2 até RB. E o que nós estamos querendo é arranjar aqui uma expressão ou alguma forma de padronizar esse tipo de pulso, obter aí expressões para o P de T e para o P de F de um modo mais específico. Então, na dedução disso daí, nós usamos aqui uma propriedade da amostragem aí. Então, isso aqui é a dedução, pessoal. Não se preocupem muito com isso. No final das contas, o que a gente vai obter aqui é uma expressão para este P de F. Então, na dedução, a gente admite que nós estamos amostrando lá o nosso pulso P de T. Então, se a gente amostra o pulso P de T a cada TB segundos, o que é que vai acontecer? No domínio da frequência, a gente vai ter uma sobreposições de espectro. E aqui, uma vez que a gente está mostrando isso aqui no domínio do tempo, que a gente está fazendo as nossas hipóteses dos critérios de Nyst, o P de T vezes o trem de pulsos usado para amostrar, ele vai ser o delta. Bem, isso daqui vai levar... A gente vai tirar o espectro, né? O Fourier do P de T vai ser o P de F e aqui o Fourier do delta vai ser 1. Então, a gente vai chegar à relação que o Fourier do P, que vai ser dado aqui por essa expressão que vem lá do teorema da amostragem, ele vai dar aqui o valor de 1. Então, a gente fica aqui com o somatório, pulsos deslocados aqui no domínio da frequência que vale TB. E a gente pode concentrar aqui em uma faixa específica, que é a faixa que está sendo considerada, né? E aqui a gente fica com dois termos, que são o P de ômega e o P de ômega menos B. A gente fica aqui com essa relação neste intervalo. E, a partir de uma transformação de variável, nós ficamos aqui com essa expressão. P de mais ômega B sobre 2, P de X, ômega B sobre 2, e aqui também um intervalo para esta variável X. Nós estamos interessados apenas às amplitudes, Então, aqui a gente pode usar o fato de, em sinais reais, nós temos a propriedade aqui do conjugado, e que, como a gente está interessado aqui nas amplitudes, a gente fica aqui com uma expressão final, que diz que a soma aqui dos módulos de P, avaliado aqui no valor de X mais ômega B sobre 2, e ômega B sobre 2 menos X. Isso aqui tem que valer TB, né? Então, dadas essas considerações de simetria, vocês podem verificar depois se essa expressão atende a isso, nós temos uma característica deste tipo que está colocada aqui. Então, observe que a gente tem aqui o ponto RB sobre 2, ou ômega B sobre 2, você está tratando aqui com ômega, em que o valor do nosso pulso vale aqui TB sobre 2, Então, você vai ter aqui um valor de 1 vai dar TB sobre 2, outro valor vai dar TB sobre 2, e a soma aqui vale TB. Nós temos também aqui, quando a gente tem no zero, aqui a gente vai ter o valor TB, e aqui ele vai se anular, depois de um valor RB sobre 2 mais aqui um valor Fx. Então, ele vai se anular a partir desse RB sobre 2 mais esse Fx, e isso aqui pode estar flutuando nessa faixa aqui, que vai de RB sobre 2 até RB. E você tem aqui uma espécie de uma simetria, e então aqui, se você pegar e fizer a reflexão desta parte aqui, que está aqui, desse lado de cá, depois aqui rebater, você vai ver que isso aqui vai coincidir com essa parte aqui refletida. Então, tem um formato deste tipo. A gente tem ainda alguns pontos, por exemplo, esse valorzinho alfa, aparece aqui no ponto RB sobre 2 mais o valor x em 1, ele vai ocorrer também aqui em RB sobre 2 menos o x, como está colocado aqui. Então, tem toda uma parametrização aqui para pegar esse formato do pulso. Então, a ideia é encontrar formatos de pulsos que coincidam aqui com essa característica genérica aqui que foi dada. Nessa figura, nós observamos aqui alguns parâmetros que podem ser usados. a largura de banda do pulso vai ser o ômega B sobre 2 ou RB sobre 2 mais o ômega x, como está colocado aqui nessa figura. Então, aqui a gente tem o ômega B sobre 2, IRB sobre 2, mais aqui o Fx ou ômega x. E nós vamos chamar esse ômega x ou fx de excesso de banda. É o que está passando do mínimo teórico. Então, nós podemos definir aqui um R como o excesso de largura de banda dividido pela largura de banda teórica mínima. Ou ômega x dividido por ômega B sobre 2 e ou fx sobre RB sobre 2. E isso aí com um pouco de álgebra, a gente fica com 2fx sobre RB. E esse R, nós vamos chamá-lo de fator de decaimento ou row of. E muitas vezes ele é representado aí percentualmente. Quais as variações desse fator de decaimento? Vai depender aqui do nosso ômega x. Como o ômega x aqui, este excesso, esse fx aqui, ele vai ter um mínimo de zero. A gente não tem excesso nenhum no caso do sinc. O sinc é retangular aqui nesse caso. Ou você poderia ter um excesso aqui que vai até aqui o RB. Então, o excesso que valeria RB sobre 2. o nosso fator de decaimento, ele vai variar entre zero e 1. Zero quando você... O excesso vai ser zero. E quando você tem um excesso igual à largura de banda teórica mínima, que é o RB sobre 2, nós vamos ter o valor de 1. De forma que a banda de transmissão, ela pode ser expressada em função do fator de decaimento. teria que a banda que está sendo usada efetivamente para a transmissão, ela vai ser dada por 1 mais R vezes o RB dividido por 2. Então, nós temos essa expressão para a banda de transmissão. Então, que impulsos podem verificar essas características? A gente tem aqui uma família de espectros dada por uma expressão que é um pouquinho complicada, né? Mas se vê que a gente tem o valor de 1 lá no começo, na banda inicial. Depois ele começa a ter aquele formato de metria, que é dado aqui por essa primeira expressão. e depois ele se anula aqui a partir do... quando você termina o excesso aqui de largura de banda. Então, isso aqui é uma forma de parametrizar esses pulsos. Variando aqui o fator de decaimento, se a gente está considerando mais ou menos nosso ômega X ou FX, a gente tem aqui formatos que variam no domínio do tempo. Então, se a gente considera lá o caso ideal, o fator de decaimento igual a zero, a gente teria o pulso retangular. Corresponde ao sinc tradicional, que é o que está em sólido aqui, que decai lentamente. À medida que a gente está aumentando aqui o nosso fator de decaimento, e o fator de decaimento, o que é que acontece? A gente alarga mais o pulso aqui no domínio da frequência, a gente faz com que ele decaia mais rápido. Então, a gente tem um decaimento mais rápido. Quanto mais excesso de largura de banda a gente usa, mais ele decai mais rápido. E esses pulsos, eles estão atendendo o critério do Nyx, observa que eles estão se anulando os instantes de dB, mas eles decaem mais rápido do que o sinc. Então, nós podemos ter várias expressões para esses pulsos, dependendo do valor de ωx que a gente considere. A gente chama esses pulsos de cosseno levantado em geral. Então, se a gente pegar aqui o cosseno levantado com o valor específico do ωx, vale ωb sobre 2, no caso do R, valendo 1, a gente tem aqui uma expressão, que é uma expressão um pouco feia, que no domínio do tempo é dada aqui por essa expressão também. Então, se a gente tratar o caso específico deste pulso, que está colocado aqui, com R igual a 1, nós observamos que ele decai muito rápido. Ele decai assim com 1 sobre T³. E ele vai se anular não apenas nos instantes múltiplos do dB, mas nos pontos médios. Então, tem aí algo mais. Ele é bastante insensível ao Gita. Por quê? Porque ele vai se anular aqui muito rapidamente. Então, se você fizer qualquer variaçãozinha nessa escala temporal, na amostragem, você vai causar pouco efeito aí no seu sistema. Então, é a ideia usar aí algum pulso deste tipo. E vale ressaltar também que você tem que garantir que as condições aí de interferência intersimbólica nulas, elas têm que valer em todo o processo de transmissão. Então, a gente está gerando um pulso para transmitir, mas o canal vai fazer alguma bagunça nos puços recebidos. Então, se o canal, por acaso, bagunçar o formato dos puços, a gente vai ter que utilizar equalizadores para corrigir esses problemas. Além da técnica de interferência intersimbólica nula, que é o que nós vimos aí nos casos anteriores, que o pulso se anula nos instantes múltiplos de TB, a gente pode usar uma outra técnica chamada de interferência intersimbólica controlada, ou ISI controlada. A ideia aqui é permitir que haja interferência, mas como nós estamos usando sistemas digitais, essa interferência pode ser previsível. Então, a gente vai ter um padrão de interferência conhecido, então a gente vai poder, mesmo tendo essa interferência, conseguir recuperar os nossos sinais. Então, a ideia é usar um pulso com uma largura maior. Então, esse pulso agora, observe que ele vai valer 1 em dois instantes. Instante 0, e no instante aqui, TB, ou seja, com n igual a 1, vai ser 0 aqui nos outros instantes. Então, a gente teria um formato de pulso desse tipo. Observe que o que a gente conhecia só era 1 aqui no zero. Esse aqui está sendo 1 nesses dois instantes. Então, você vai mandar, pode mandar dois pulsos desses aqui para mandar a informação. Observe aqui que no instante TB vai ter interferência. O que é que vai acontecer? Você vai ter um pulso, um do outro, então você vai ter o valor 2 aqui em cima. Se for um pulso negativo, então você teria aqui o valor 1 e 1 e um valor menos um do outro. Você teria aqui um valor 0 aqui. Possibilidade. Se você tivesse dois pulsos negativos, você teria um valor de menos 2. Então, são valores aqui que são previsíveis. Então, a gente, dependendo aí do valor que a gente quer, 2, menos 2 ou 0, a gente vai poder saber o que a gente tem. Então, se a gente tiver dois pulsos sucessivos positivos, então a gente vai ter um valor de 2. Dois pulsos sucessivos negativos, um valor de menos 2. Pulsos de polaridade oposta, nós vamos ter um valor de 0. Então, a gente vai poder conseguir, dependendo do valor obtido, conseguir recuperar mesmo que haja interferência. Então, a gente pode ter regras, podem ser criadas. Se você criar um padrão de decisão, por exemplo, se o valor da amostra é positivo, o bit atual é 1 e o anterior é 1. Se o valor da amostra é negativo, o bit atual é 0 e o anterior é 0. Se o valor da amostra é 0, o bit atual é o complemento do bit anterior. E a gente pode ter aqui possibilidades de decodificar o sinal. Então, sequência transmitida, o valor das amostras, e aqui a gente usa essas regrinhas aqui para decodificar aqui o nosso sinal. O que é que esse pulso tem aqui de especial? Se a gente verificar o espectro dele, as características espectrais dele, a gente vai ver que esse pulso vai atingir a largura de banda mínima do critério de Nice, o RB sobre 2. A gente tem aqui um pulso que satisfaz esse critério e observe que a gente vai ter o formato do pulso, ele é 1 nos instantes 0 e Tb, e aqui a transformada de Fourier em pulso, observe aqui que a largura de banda dele vai ser o RB sobre 2, que é a largura do mandamento do critério do Max. Então, é um esquema que permite transmitir RB bits por segundo com a banda teórica mínima de RB sobre 2, mas ele tem aqueles inconvenientes, ele é não causal e, portanto, ele não é fisicamente realizado. Mas como ele decai com 1 sobre T ao quadrado, ele pode ser aproximado com a relativa precisão. O inconveniente desse tipo de sistema que pode ter a propagação de erros, porque você está fazendo deduções do valor do bit baseado no bit anterior. Então, se você errar em algum ponto, os erros vão se propagar. Mas para isso, tem solução. Então, vai ter que adicionar uma nova etapa, aí os sistemas como codificações diferenciais para evitar que, em caso de haver erros, esses erros não se propaguem. Então, é isso.